Oi meninos, tudo bom? E meninos também, no Difícil de Focar de hoje, gente, eu vou dar voz às blogueiras do humor. Vocês sabem, né meninos, que esse é um nicho que vem crescendo a cada dia mais. E é lógico que eu vou dar voz a elas. Eu vou investigar um pouquinho de como é a vida dessas blogueiras do humor, né? Que todo dia, cada vez mais, vai sendo uma diferente. E é por isso que no programa de hoje, eu vou conversar com a GK! Oi GK, tudo bom? Oi, blogueirinha! Tudo bom? Maravilhoso, né? Tô aqui no seu programa. Olha que ironia, né? Que loucura, né? Mas sabe por que você tá aqui? Porque meu contrato tá pra vencer, né, com o Multishow. E aí, eles tão dando a mínima pra mim, né? Chamaram semana passada a Bianca pra cá. Tô chamando um monte de gente. Ai, que horrível! Essa minha make foi toda com os produtos Boca Rosa Beauty. Tá horrível, tá horrível. Mas assim, eu não quero levar desavença, trazer desavença pro programa, né? Eu sou muito profissional em tudo que eu faço, né, GK? Não sei se você sabe. Não, então, né? Mas na verdade, não são pessoas que você não gosta, mas que dão audiência, né, blogueirinha? Então, você tem que aceitar. É, tem que aceitar mesmo. Principalmente, né, que esse ramo agora das blogueiras humoristas estão muito em alta, né? E você se considera uma blogueira, uma humorista ou alguém que faz tudo? O que você se considera? Como acha que você chamar de ser vista? Ah, eu gosto de ser vista como humorista mesmo, né? Porque tudo que eu faço, eu tento colocar humor. Então, eu gosto de ser vista como humorista, engraçada, engraçadinha, forçada, às vezes, né? Como o povo chama. Tamo aí. Mas você acha que você é engraçada, GK? Às vezes, eu acho. Às vezes, eu acho que eu faço um pouco. Mas você acha que também é por você ser muito feia, que você é engraçada? Eu não sei, né, blogueirinha? Eu acho que às vezes pode ser, né? Quando eu tinha o nariz maior, antes da rinoplastia, eu achava mais. Mas agora que eu consertei, você sabe como é, né? Vai se ajeitando, vai perdendo a graça aos poucos. Ah, ela não pode ficar rica, né? Ainda tem isso também. Não pode ficar rica, não. Não, e a cada procedimento estético que eu faço, o povo fala. Ai, menina, não pode fazer plástica, não. Senão vai ficar bonita demais pra ser engraçada. Por isso que você sempre é blogueira da make, né, GK? Eu sempre trabalhei muito com a minha beleza, sabe? É. Mas é porque você é privilegiada, né? Você já veio com essa beleza, assim, que chama atenção. Então, realmente... Quando que você percebeu, assim, que podia fazer humor? Que você era engraçadinha? Eu acho que, principalmente na época do colégio, né? Quando eu fazia... Tipo assim, sempre no colégio, que o pessoal falava. Que eu sempre era uma pessoa que... Era muito rejeitada, né? Como é? Que eu era muito rejeitada. Não, eu era muito rejeitada. Tipo assim, os meninos nunca queriam ficar comigo. Porque eu era a doidinha, assim, da turma. Ah, tipo assim, era assim, ó. Kayane, né? O povo me chamava de Kayane. Aí dizia assim, ai, Kayane é a doidinha. Kayane é a maluquinha. Kayane é a que... Eu era sempre a amiga que ajeitava os boys pras amigas. Mas nunca ninguém queria ficar comigo. E por que você agora é de quem? Você era Kayane antes. Porque tinha um amigo meu que ele achava o meu nome péssimo. Ele acabava comigo. E aí ele sempre falava assim, meu Deus do céu, esse teu nome é muito triste, é horrível. Jéssica Kayane. Ele falava que não tem nem... Kayane é. Fonética, ele falava. Ele falava assim, não é nem bom de falar esse nome. E aí ele criou esse apelido pra mim, né? GK. Porque é a Jéssica com G e o Kay de Kayane. Mas peraí, peraí. Quando você foi pro Instagram, você não era famosa no Instagram? Não, não era. Você era só mais uma menininha feia, igual a escola. Era. Né? E que fazia vídeo pro YouTube, com a maquiagem toda errada. Mas no YouTube, como então você ficou famosa no YouTube? Famosa assim por você, né? Porque eu até hoje não acho. Então, eu postava vídeo no YouTube, né? E aí, nessa época, eu namorava. Só que aí, eu comecei a postar com quem. Com quem? Namorava com quem? Com quem, na verdade? É, com o menino lá da minha cidade. E aí... Era menino mesmo? Era menino. Era de verdade? Era de verdade. Existia menina. Até minha mãe conhecia. Caramba, que loucura, gente. Nunca pensei. Nunca pensou, né, menina? E aí, eu namorava. E aí, esse menino foi e acabou comigo. Só que meus vídeos não davam certo. Tipo assim, eu botava, pegava tipo mil visualizações, 500 visualizações. Aí, um belo dia, este menino terminou comigo. E eu fiquei muito mal, né? E aí, eu comecei a fazer vídeos só de sofrência. Tipo assim, ai, o dia que meu ex terminou comigo. Ai, o dia que eu levei chifre. Ai, não sei o quê. Sofrei não ouvindo Marília Mendonça. E aí, o pessoal começou a gostar, tá? Eu também era bem escrachada. Eu falava mesmo. Contei todas as histórias. Quase que levava um processo. Mas aí, acabou que deu certo tudo no final. Você tá travada, né, Bisson? Então, você tá fingindo que tá travada. Ah, você não é a blogueira famosa que tem pra gravar no Multishow? Nem o internet você tem, menina? Eu já achei que você tá aqui reclamando de quem? Eu comecei a achar que você tava fazendo de propósito. Eu disse, é bem a cara dela. Travar, fingir que tá travada. Porque eu tô contando a minha história de vida. A minha história de quem veio do Nordeste. Batalhou, entendeu? Se mudou, saiu do Nordeste lá em busca dos sonhos. É que tava muito interessante. É que tava muito interessante. Percebi. Então, não pergunta se não quer saber. Que eu aqui toda emocionada. Toda levando na emoção que eu tô na minha história de vida. Entendeu? Quase dando um coach aqui pro povo. E ela travada. Deixa eu te falar uma coisa. Eu até tô rindo, sim. Porque você é blogueira do humor, tá? Você é humorista, mas baixa um pouquinho sua bola, tá bom? Eu não tenho culpa se a internet travou, se não chega até o Brasil. Ou se a internet do Brasil, muito menos, chega aqui. Por conta do coronavírus. Não vai chegar mesmo, tá? Não vai chegar. Você nem é amiga da Anitta. Cadê o seu contrato? Ué, você não era a empregada dela? Que tava lá na casa dela limpando o chão pra ela? Pra ela pisar, pra ela passar. Limpando a piscina pra ela. Cadê? Ai, meu Deus. Vê se sou eu. Cadê a foda que sabe falar inglês? Cadê? Ah, meu amor. Eu tava apresentando live em inglês. Não chore. A internet gosta disso. Você não gosta... Quando eu tava te dando confiança pra você falar a sua vida, ninguém... A internet não quis. Agora que é pra bater boca, sim. A internet não está aqui. Ah, então tá bom. Então, talk in English. Speak in English. Come on. Você tá com a mesma empresa de internet da Boca Rosa, é isso? Não, GK. E para de ficar me comparando com ela, tá bom? Eu sou bonita. Não, eu não tô comparando. Porque, assim... Pra mim, foi uma surpresa quando eu abri o Instagram. E vi você postando lá Boca Rosa no feed e tudo mais. Então, assim, dá pra ver que você é uma pessoa que não mostra a sua verdade. Porque você tava falando da menina semana passada, né? Criando contexto na internet. Olha só, o que é o seu problema? Eu não sei se você tá com um contrato também pra cair, igual o meu. E que tá querendo fazer a minha carreira. Não tô, meu amor. O contrato com a Multichão é renovado todo ano, tá? Eu não sei por quê. Porque você é feia pra caramba. Ah, porque é do humor, gente. Feia do humor. Esqueci isso que você falou, né? Eu ia dizer isso. Não esqueça que eu contraceno com o índice e tiro o lipo. Então, no meio deles dois, eu sou uma beleza. Então, é isso que eu queria entender. Você foi a mais bonita que eles encontraram. Eu queria entender. Como é que nasceu essa amizade, entendeu? De eles te chamarem? Porque tem tanta gente mais talentosa, sabe? Tanta gente aqui é mais talentosa, entendeu? Pois é, né? Podiam ter chamado você, né? Mas engraçado que não chamaram, me preferiram, né? E você tá aí agora de saída do município, né? Mas sabe qual é o problema? Eu entendo. Você já tem quantos anos? Uns 49? Uns 50? Não. Você não pode mais fazer malhação, né? Eu ainda posso. Qual humorista hoje você, assim, acha que é o mais foda do Brasil? O Whindersson ou o Tirulipa? Escolhe. Tem que escolher um deles. Lembrando que você trabalha com eles. Ah, eu acho... Eu acho que o Tirulipa... Porque ele é muito engraçado em tudo que ele faz. O Whindersson, não. Não! É porque, assim, o Whindersson é muito gênio. Tipo assim, eu acho que o Whindersson é mais... O Tirulipa, não. O Tirulipa é mais burrinho. É isso que você tá falando? Porque a cidadã não vai entender. Não! É porque o Tirulipa, ele é tipo assim... Ele é a pessoa mais engraçada que eu conheço no mundo. Mas assim, já inteligente... Assim, já genialidade, eu acho o Whindersson. Escolhe um deles dois. Qual que você prefere? O Tirulipa, engraçado. Ah, você prefere ele, então, do que o Whindersson? Sabendo que os Rony é mais do Whindersson do que o Tirulipa, né? Não, então eu prefiro o Whindersson. Porque o Whindersson que é o dono dos Rony. Eu lembrei aqui vagamente. Pra você ver, tá? Daqui a pouco eles colocam uma fiorela. Você não vai entender por quê. Eu não sei quem falou que você é famosa. Sabe por que você é famosa? Porque você é amigo de famoso. Você é mais conhecida como amigos dos famosos. Ai, que bom, então, né, blogueirinha? Pelo menos eu não sou conhecida como você é, né? Eu sou conhecida como o quê? A blogueira? Só porque fala mal das pessoas. Ai, fiquei... Eu não nunca falo mal de ninguém. Cria treta com as pessoas pra engajar, né? Porque seu Instagram tava bem paradinho antes daquela treta da gente. Mas aí eu até te marquei várias vezes, que era pra você ganhar uns seguidorezinhos. E não ganhei nada, que loucura. Não ganhei nada. Ah, engraçado, né? Nem a galera foi lá. Agora é até bom falar isso, porque foi uma treta, assim, que não ficou bem resolvida, né, GK? Você não sabe se portar na frente da televisão brasileira, óbvio. Que era uma coisa televisão, tá? Ao vivo. E você querendo arrumar confusão à toa. Ué, você não é a frontosa? Você não é a que fala a verdade ao vivo? Você não é a blogueirinha? Você tá no multishow aí por causa disso, meu amor. Porque você não é a mais imagem. Primeiro que eu tô porque eu sou muito bonita. Primeiro que eu sou muito bonita. Se eu fosse bem feia, eu não queria... Qual é o ângulo que você vê essa beleza toda? De frente, ó. Agora, se você tava... Se você hoje tá conseguindo as coisas porque você é amiga da Anitta, eu não posso fazer nada, GK. Eu tenho meu talento. Ué, não era você que tava fazendo comentário pra sair em página de fofoca? Falando da Anitta? Eu nunca fiz comentário pra sair em página de fofoca, GK. Ué! Mas você não conhece. Ué! Eu saio em página de fofoca, sim, porque eu sou uma pessoa polêmica, sim. Uma personalidade da mídia, sim. Mas não é porque eu quero sair em fofoquinha, não. Porque eu nunca fiz da minha carreira isso. Ah, então vamos começar abrindo o Gossip do Dia, o Subcelebrity, entendeu? Que aí você te vê se você realmente tá se destacando pelo seu trabalho ou porque você tá se envolvendo na treta dos outros. Ou é porque você tá falando isso porque você tá com inveja de mim, né? Porque eu saí em vários lugares, entendeu? E agora eu tô com proposta pra fazer revista. Ah, qual? Sensual. Qual é a revista que você vai fazer? Blogueiras Sensuais. O que é que você tem? Olha só. O meu decócio. Cadê? O meu decócio. Nossa! Lindo, sério. Quantos ml você colocou? Nenhum. Ainda nenhum. Porque vai ser outra polêmica quando eu colocar silicone, né? Você colocou quantos? 300. Tá horrível. Não tá, querida. Aqui meu peito. Tá muito desproporcional. Tá muito desproporcional. O meu. O meu, ó... Entendi. E isso aqui no meio é o quê? É que eu sou vegana, respeita. Você já pegou famoso? Já peguei, sim. Mas me arrependo um pouco. Porque essa coisa do famoso é bem complicada. Jogador de futebol lá? Não sei, né? Já ficou com jogador de futebol, GK? Ah, é do meu perfil, né? Essas coisas assim. Encantou, jogador de futebol. É o meu perfil, né? É ter o top. Ele era casado? Claro que não, né, blogueirinha? Não, lógico. É o cara de quem fica com homem casado? É pra falar a verdade? Mas esse jogador de futebol que você já pegou, foi numa festa que ele fez? Não. Não foi no aniversário dele, não? Não, foi não. Foi no aniversário desse jogador de futebol que eu tô falando, você pegou alguém? Não peguei, porque eu estava com outra pessoa na época. Da mídia ou não? Da mídia. E por que que não dura, GK? Eu não sei. Sei, né? As coisas não duram comigo, né? Já percebeu? Já. Por falar em dureza, deixa eu te falar uma coisa. Pergunta, na verdade. Foi dureza passar uma semana na casa da Anitta? Dizem que ela é muito chata. Foi maravilhoso. Ela tem os momentos dela, né? Mas ela é uma pessoa incrível, você sabe? Não, não sei, não. Você não sabe? Não. Porque ela tava me mostrando uns áudios seus. Você sabe que vazaram áudios seus, né? Sim. Pedindo pra ir pra lá, né? Você falando que era fã dela. Eu não sei disso, não. Tá, eu nunca pedi uma chance. Ah, você não soube? Tá em todas as páginas. Soube, inclusive, que na semana que você tava lá, você mandou até áudio me queimando. Mas ela me mostrou tudo. Olha só, GK, se vocês entenderam que foi áudio te queimando, eu não posso fazer nada. Pra mim, foi áudio falando a verdade. Pra ela. Quem é a GK? É uma pessoa que eu confio? Não, não é. GK, vamos agora pra um quadro muito famoso aqui do programa, que é os assuntos que bombaram no Twitter. Muito famoso não, né, meu amor? Que eu nunca tinha ouvido falar. Como que eu... GK, você tá querendo hoje me confrontar, né? Vem cá, isso é um problema que você tem porque não tem um programa só seu, é isso? Porque o Multishow não te dá oportunidade, você tenta, tenta, tenta e não consegue? Ué, se fosse muito famoso, dava pelo menos no top 1 do Twitter. Pelo menos no 2, mas eu nunca vi. Mas tudo bem, bloguei. Por exemplo, porque a sua internet não é muito boa. Quanto tempo faz que você tem esse programa? Três anos. Um terceiro ano já de programa. E nunca viralizou, né, menina, assim? Vem cá, você já tá há quantos anos no Multishow? No Multishow eu tô há dois. Ah, então não vem... Sossega, tá? Abaixa um pouquinho tua bola que eu vim primeiro que você. E se hoje você é uma blogueira que tá dentro do Multishow, é graças a mim. Que eu, sim, fui a primeira blogueira a pisar nessa casa. Entendi. Tá tudo bem, então. Vamos lá pro seu quadro super famoso? Super famoso. Agora eu vou entrar em alguns assuntos, tá bom? E você vai comentar a respeito. Bruna Marquezine e Enzo Celulare. Você chipa o casal? Ah, chipo. Os dois são filantrópicos. Os dois são bonitos. O que é pra quem não sabe quem é filantrópico? Muita gente não sabe. Ah, que são envolvidos em casos sociais, que gostam de ajudar o próximo. Eu sei. Eles são maravilhosos. Ah, eu chipo. São altos. Vamos pra outro assunto. Já falamos de Anitta, mas o Twitter nos obriga a falar dela de novo, Jiqui. É um assunto complicado, tá? A hashtag Anitta Cancelada subiu mais uma vez. Você acha que os cancelamentos foram cancelados ou que os cancelamentos ainda estão muito em alta? Ah, eu acho que os cancelamentos estão em alta. O pessoal agora só quer acordar e cancelar alguém. Mas eu acho que não se cancela o incancelável. Mas assim, Jiqui, você sabe que maior que o cancelamento agora tá o esposédio, né? O que você acha agora? Você prefere o cancelamento ou o esposédio? Ai, menina. Aqui é assim? Aqui é só as coisas do pesado. É só coisa boa aqui. Eu acho que eu... Ai, você não acha que eu prefiro o cancelamento. Minha gente, aqui em Niva chegamos, né? Você tem medo do esposédio? Ah, eu tenho, né? Já fez muita coisa ruim, né? Já, né, blogueirinha? Imagina se saísse o que eu falo de você nos meus áudios de WhatsApp. E aí eu seria obrigada a comentar. E com certeza, por você ser muito famosa, iria aparecer em vários Instagram de fofoca. Agora a gente vai pro próximo quadro. É falando de cancelamento esposédio. famosíssimo também esse, né? Esse é. Esse vai ficar bastante, tá? Pra quem eu passo pano? Ai! Você vai passar pano de quem? Ai, vamos! Eu amo. Eu tô curiosa. O quadro é isso. Eu vou falar alguns nomes e você vai ter que... Você vai ver se passa ou não o pano pra elas e por quê. Você passa o pano pra Anitta ou pra Luísa Sonsa? Escolhe uma das duas. Orra, velho! É pra acabar, né, com as amizades aqui nesse programa, né? Dá mais. Que isso, Jiqui? Que isso? Ai, eu acho que eu passo pra Anitta. Eita! Se precisar, eu passo pra Luísa também. Mas por que, então, você passa o pano pra Anitta? Ai, não sei. Porque a Anitta erra muito. Porque ela tá pressando mais nesse momento. Se bem que a Luísa também tá, né, menina? Que a Luísa tá maluquinha nas polêmicas. Mas quem você acha mais polêmica, a Luísa ou a Anitta? A Anitta. Álvaro ou Rafa Uckman? Pra quem você passa o pano? Eu passo o pano pro Álvaro, porque a Rafa é ilibada. Não se envolve em polêmicas. Já o Álvaro, meu amor, viu um biscoito. Ele está lá. A Rafa, né, é assim. Ela não comenta, ela não se envolve. É que a Rafa passa um mês, né, sumida do Instagram. Mas por que você acha que ela é desse jeito? Ela não quer, por quê? Porque ela não quer ser cancelada, né? Porque se ela falar o que ela pensa, ela vai ser cancelada da semana. Quem que você acha mais engraçado? O Álvaro ou a Rafa? Ai, a Rafa é muito engraçada. O Whindersson ou o Ney Lima? Putz! Ai, é a mesma coisa que eu acho que eu passo o pano pro Whindersson. Porque o Ney Lima também não se envolve em polêmica. Por quê, né, gente? É tão bom se envolver em polêmica. Pois é. E o Whindersson tá até fazendo um Twitter. aí dizendo que quer comer, não sei o que lá das quantas. Então eu vou passar pano pra ele. Vocês, assim, são bastante amigos ou não? É mais sete de gravação? Cada um grava o seu? Não, a gente é amigo. A gente é amigão mesmo. É amigão mesmo. Você não tem medo de perder a amizade? Porque você quase não tá escolhendo o Whindersson, né? Ai, quando é pra escolher, é pra passar pano? Ou seja, o Whindersson também não é porque se cheire, né? Não. Não, você entendeu o que eu falei, blogueirinha. Gente, é sério, se vocês abriram o Gossip Dia e virem lá, fulano parou de seguir de quem, vou fazer esse programa aqui. Como é que foi adotar o Lucas? Então, né, no começo foi bom. Agora não sei se tá sendo. Vocês brigam muito? Porque dá muita despesa, dorme muito, né? Não quer trabalhar, às vezes. Não, mas tô brincando. Mas o Lucas aqui na quarentena... Por incrível que pareça, a gente não briga. Por incrível que pareça. Porque eu brigo com todos os meus amigos. Mas com o Lucas a gente não briga. E foi muito bom, né? Porque senão, acho que eu já tinha enlouquecido nessa quarentena, sozinha nessa casa. Nossa, ele é muito engraçado. Uma vez, né? Eu tava fazendo uma viagenzinha, né? Infelizmente, foi no Brasil, né? E aí, eu fui pra... Pra uma ilha, assim, chamada Angra, sabe? Eu tenho uma casa... Ah, eu lembro. A ilha da Louris, né? Você foi pra... Eu gosto de falar sobre a Louris. Mas eu soube que você foi pra pegar público chin. Você sabe de tanta coisa, né, GK? Você é uma fofoqueira, né, GK? Nossa, depois que apagar de santa. Sai do Twitter, né? Pra ficar fazendo fofoca. Pra você ver, né? Tá de cabeça pra baixo, minha câmera? Tá, não. Puta que par... Ai, gente, que porra! Gente do céu! Multishow ajuda! Gente, o cenário dela tá indo! Eu odeio esse lugar aqui, gente! Eu odeio! Eu vejo a hora que... Você tentaram me matar, tua energia. Isso nunca aconteceu. Você tá em aviso prévio, né, menina? Tá pra sair mesmo. Menina, eles não tão. Eu tô sofrendo aqui. Eles não ligam mais pra mim, pelas coisas que eu passo. Eu sei, meu. Vamos fazer uma vaquinha pra ajudar a blog. Não, porque eu sou vegana. Agora vamos pro quadro. Perguntinha dos fãs, menina! Vamos lá. Seus fãs estão perguntando. O Eduardo Carvalho perguntou. GK, como nasceu sua amizade com a Anira? Foi do nada. Do nada não, GK. Foi de alguma desavença? Não, não foi. Ela simplesmente pediu pra... Tipo assim, via minhas coisas, achava engraçado. Aí pediu pra me chamar pro aniversário dela. Eu fui. E aí a gente começou a se encontrar e conversar e ficar friends. E aí estamos aí hoje. Você já entrou em alguma briga com alguma blogueira? Briga, não. Mas já teve uma desavença? Já, já tive. Com blogueira de qual ramo? Do humor, da make? Maquiagem. Mas aí a gente... Mas aí a gente resolveu. E hoje somos friends. É a Boca Rosa, é? Não, claro que não. A Boca Rosa eu já cancelo ela normal mesmo. Blogueira da make? É do Nordeste, ela? Ah, é do Nordeste. Todo mundo sabe disso. Mas hoje a gente é friends. Eu não sei. Eu quero saber. Pois agora você não vai saber. Você vai ter que curiar em página de fofoca. Depois de ver o sucesso do BBB20, você arrependeu de ter recusado o convite pro programa? Dica, aí você deve ter falado. Ai, eu não vou pro BBB20, não. Vai estragar a minha imagem, que não sei o quê. Não, mas um dos... O que aconteceu agora tá toda arrependida. Não, mas um dos motivos de eu não ter ido era medo mesmo de ser canceladíssima. Você arrependeu. Eu acho que eu ia conseguir ser mais cancelada que a Boca Rosa. Que essa menina acabou com a carreira dela, o BBB. Não, não acabou, né? Porque ela vendeu foi... Ela vendeu foi três prêmios de BBB só em Boca Rosa Bilbo. Se você estivesse na casa, acha que ficaria amiga de quem lá dentro? Ah, eu acho que eu ficaria amiga da Bianca, né? Que já é minha amiga. Ficaria amiga da Rafa... Então você é a terceira eliminada. Ficaria amiga da Rafa Kalimann. Que você também já tem uma relação aqui fora. Ah, as meninas que foram eram tudo minhas amigas. A Gabi Martins, a Mari Gonçalves. Pra quem você passa o pano? Bianca ou Rafa Kalimann? Ah, pra Rafa Kalimann, né? Porque pra Bianca, você tenta passar o pano, mas ela não deixa você passar o pano. Vai ser pior pra você. Você já sabe que vai ser pior pra você ficar do lado da Bianca, né? Anitta, no caso da treta com o latino. Como você defenderia ela? Que treta? Porque ela teve com o latino, não tá sabendo. Vazou outro áudio, como sempre, né? E agora tá... Então, ai, que a Anitta falou mal do latino. Que o latino deu um fora nela. E foi? Foi, derrubou bebida nela. Falou um monte de coisa. Sério que ele derrubou bebida nela? Derrubou. Foi mó briga. Foi numa festa, numa suíte que teve, sabe? Num lounge. Ele derrubou bebida nela. Aí ele derrubou bebida nela. E aí foi. E aí chegou uns gringos pra defender, né? Tipo... Aí começaram a falar inglês. O latino não sabia falar inglês. E ele falou que a Anitta começou a detonar ele lá. Falando que, tipo... Mas por que ele jogou bebida nela? Por conta do macaquinho. Porque ele tem um macaco, né? Ele levou esse macaco pra lá. E o macaco subiu na cabeça da Anitta. E, tipo, arruinou muito. A garista dela. Sério? Aí puxou muito, entendeu? O Ludmilla tava junto. Só que o Ludmilla tava de lace. E aí o macaco puxou a lace da Ludmilla. Por isso que essa briga toda que tá acontecendo. Sabia, não? Então é isso, GK. Muito obrigada, viu? Por você ter participado. Eu tinha que dar essa oportunidade mesmo pras blogueiras humoristas, né? Que você é parte disso. Pois é. Eu soube, inclusive, que você só me chamou porque não tinha ninguém, né? Foi bem de última hora. Ai, gente. Jamais. Olha nos meus olhos. Que isso, GK. Você acha mesmo. Foi bem de última hora, sim. Me avisaram ontem à noite. Não, GK. Não é porque o programa vai amanhã já ao ar que nada a ver, nada a ver, GK. Tudo bom? Obrigada, viu, GK? Obrigada, meu amor. Beijo, gente. Tchau. Então é isso, né, meninas? Em tempos de polêmicas e áudio vazados, fica mais difícil ainda focar no home office. Numa boa leitura, numa faculdade de medicina, por exemplo. Mas olha, gente, não se entreguem as fofocas, tá? Pouquíssimas apresentadoras, blogueiras, cantoras conseguiram ficar ilesas, gente, a esse produto que é a fofoca, né? Eu tento cada vez mais continuar com a minha imagem intacta, tá? Mas vocês sabem, né, gente, que é muito difícil. Ainda mais no Brasil. Por isso, meninas, deixa seu comentário, compartilha no Twitter, principalmente. Deixa o like, tá bom? Pra ajudar cada vez mais esse programa a crescer. Ainda mais agora, né, gente? Que meu contrato tá acabando, né? Enfim, agora tá acabando de vez, tá? E, lógico, não se esqueça de se inscrever no canal. Tutupom. Um beijo. Até semana que vem. Tchau!